Hora e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, acidente na BR-116 mata dois motoristas de Teoflotone. Foi no fim da madrugada desta segunda-feira. O fluxo de veículos segue normal no trecho após a ocorrência. Bate-boca e briga de casal. Carro de passeio despenca de um monte na cidade de Patiga. O pior só não aconteceu porque o veículo ficou agarrado no terreno. Fim de semana violento em Governador Valadares entre os crimes contra a vida. Em uma ocorrência, um homem atirou 15 vezes. A vítima teve três perfurações e não morreu. Eu te conto em qual bairro isso aconteceu agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.